Bem-vindos e bem-vindas ao 18º dia do desafio de 30 dias de meditação. Hoje a meditação é de japa, de repetição. Nesta meditação utilizaremos uma palavra, um mantra ou uma frase para ser repetida por 108 vezes. Habitualmente é utilizado um cordão, o japa mala, um cordão de contas. Como esse aqui. Mas hoje utilizaremos feijões para nossa prática. Então separe 108 grãos. 108 é um número com uma infinidade de significados. O alfabeto sânscrito contém 54 letras. Cada uma delas tem uma versão masculina e outra feminina. Representa para mim o equilíbrio. A distância aproximada entre o Sol e a Terra é de 108 vezes o diâmetro do Sol. Ao entoar 108 vezes o mantra, acredita-se que equivale a fazer uma jornada até o Sol, a fonte da vida da Terra. Vamos começar a nossa prática. Busque um lugar tranquilo e sente numa posição confortável. Mantenha a coluna ereta. Apoie as mãos sobre as pernas ou uma sobre a outra. De modo que não tensionem seus ombros e a região do pescoço. Agora, inspire pelo nariz. Respire pela boca. Novamente, inspire pelo nariz. E solte pela boca. Mais uma vez. Respirem novamente. Naturalmente. Escolha uma palavra para repetir durante a nossa prática. Uma palavra que remete à sua intenção, ao seu desejo. A minha é a palavra paz. 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 Pass 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 Paz, 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 paz Pas, 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 pas. Paz. Feche os olhos. Perceba o que a prática lhe trouxe. Sinta a vibração, a energia e a paz. Perceba o que a prática lhe trouxe. 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 Perceba o que a prática lhe trouxe.